Dia 20 do 12 de 2020 Represa Nova Ponte Seco, só lama Agora são exatamente 4 da tarde Está correndo água e lama Sem oxigênio Para os peixes, muito peixe Sem oxigênio, estão na beirada Não fiz filmar, mas fiz umas fotos Está triste de ver Os peixes estão morrendo tudo Olha o tanto de peixe, vai morrer tudo, não tem água Olha a quantidade de peixe Olha a quantidade de peixe Olha a quantidade de peixe Olha a quantidade de peixe